Gosto nessa série, sério mesmo. Será que o Nico só não quer que acabe todo esse pesadelo, velho? Ó, o Hulk está falando para ir guardar. Não, não. Eita, olha! O Jamie travou! O Jamie travou! Mano, já é a segunda vez que trava a PC da VP, velho. É golpe, isso aqui é golpe, isso aqui é golpe, isso aqui é golpe, isso aqui é golpe. Isso aqui é golpe. Nossa, tá aí, PGL, velho, PGL. Mano, o Jamie estava com a WP com 100 de life na tripla, sem bomba para atirar ele de lá, velho. Isso aqui era o round dele full, mano. Canalha, velho. Cara, eu achei muito estranho a abertura dele, velho. Tá ligado? Nossa! Eu achei seu ele ter aberto, eu acho que ele travou antes de abrir. Eu acho que tipo, o boneco dele foi andando para o lado nessa travada, velho. Aí é foda. Caramba, velho. Eu acho que a chance da VP perder esse round com o Jamie sem travar era 10%, velho. Caramba, velho. Mano, era para botar no playoff, velho. Era para botar no playoff. É, agora vamos ver, né? Agora, vamos ver o que será feito aí, né? Aí, velho. Pior que, teoricamente, não tem muito o que ser feito, não. A não ser o Jamie não tiltar tanto, porque agora a VP está sem grana no 12x11, velho. Que ia ser a GTE. É um round que a gente nunca sabe o que aconteceria, né? Mas a teoria indica que a VP iria ganhar, velho. Para mim, a cereja do bolo foi quanto tempo ali que eu estava na tela do Rux. Quanto tempo ele demorou para matar o Jamie travado, tá ligado, velho? Eu também estava na tela do Rux. Ele ficou numa batalha, tá ligado? Ele ficou numa batalha ali, velho. Uma batalha para uma trocação severa do Rux com o bicho travado. Cara, ficou grandão. Monesia, acabou, velho. 13x11. Né, rapaziada? A vida é dura, velho. Nossa, 11x11. Bomba plantada a B. O Jamie de AW na tripla com o Sand Life. O G2 não tinha nem bomba para tirar ele de lá com a 4x4, velho. Porra, velho. Isso aí suja demais, velho. Os três outros da VP estavam zoados, tá ligado? Então, tipo assim, o Jamie... E o Jamie, alguns rounds antes, ele tinha matado um cara exatamente nessa posição. Ele fica ali na tripla, abre num timenzinho, pega uma kill. É... Não, é a parada dele, pô. É a parada dele, velho. É, tem isso, né? Caramba, velho. Olha... É, tá aí, velho. Aparentemente, olhando aí nas redes sociais, velho, o torcedor da VP não tá feliz, viu, velho? Nossa senhora, voltamos a... Eu não tô nem um pouco feliz, mano. Voltamos a 2017, velho. Voltamos a 2017, velho. Todo drama. Vai aparecendo aí o fantasma. Vai aparecendo de novo na mente dos organizadores. Meu amigo. Tá aí, velho. Nossa, cara, eu tô vendo agora na tela dele. Nossa. A gente pode mostrar? Não pode. Não sei, acho que é melhor. Melhor não aí, rapaz. Tá rolando aí no Small Mouth aí, ó. No Small Mouth, no chat aí, ó. Nossa. Caramba. Nossa. Ah, vou mostrar, que é Bunny Bunny. Aí, ó. No Small Mouth aí, ó. Travadão, velho. Caramba. Nossa. 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 Pô, ele ainda olhando pro teclado depois ali, né? Ele ainda olhando, tipo... Pô, ele foi perdendo a conexão com o... F. Caiu? Anil? Não, 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 não. Tá. É abalo, cara. Torcer pra... Pra... Pra VP, velho. Pra VP se recuperar disso, velho. Tá ligado? Torcer pra VP se recuperar disso, velho. E, cara, é uma coisa que é assim, velho. Sei lá, é difícil falar nesse sentido de que, mano, existem coisas que podem acontecer. Existem. Só que, cara, a grande maioria delas acontece sobre a mesma organização. E todo major é feito da mesma organização. Todo major são reclamações muito maiores da mesma organização. Então, alguma coisa precisa ser feita. A organização é boa, mas tem que melhorar, né? Porque hoje nós estamos num esporte que é cinco estrelas, velho. Tá? Então, não dá pra você ter uma SL e uma Blast cinco estrelas e uma PGR quatro estrelas. É simples. Existe o mundo de um PC travar? Existe. Mas nesse major já é a quarta, quinta vez que trava. Tá ligado? Então, uma hora, uma hora esse PC ia travar num round tenso, né? Travou em alguns rounds que não mudaram tanto. Ah, era eco, ah, era um round que perdeu aqui, mas tudo bem, o jogo tá 8x7. Aqui, travou num round decisivo. E é muito duro, cara, muito duro. Mas é o que é também, é o que é, velho. Vambora. É duro, Apocão. É aquilo, velho. Enquanto só for ruim, quando for ruim pra um, né, velho? Eu acho que o jogo segue, velho. É isso, velho. Vou pegar o mago e até a gente se recuperar também, velho, né? Até a gente se recuperar também, porque... Porque, velho, vai rolar, né? O major vai continuar, o jogo vai continuar. Aí eu, sei lá, velho, eu prefiro, né, acreditar que... Que se for pra ser, vai ser. E essa VP vai ganhar esse mapa. E se não for pra ser, vai ficar isso daí marcado também. E poderia ter sido 12x11, o provável 13x11. Mas temos que continuar também. Não tem muito o que fazer agora, né? Ah, não dava parar de transmitir? É, eu ia parar já. De transmitir, eu ia brincar que até dá, né? O problema é eles lá jogar, eles não vão parar de jogar, tá ligado? Será? Será que um dia não vai rolar, velho? Tipo assim, será que um dia não vai rolar? Alguém não vai ter coragem um dia, Apocão? De chegar nesse momento e falar, enquanto não arrumar os PCs, eu não jogo mais? Se vira? Então, aí que tá o ponto do meu, entre aspas, desabafo. Vamos supor, Gal, que nós estamos num campeonato que nada aconteceu e, de repente, num momento desse, um PC bom, muito bom, que tá de boa, que tava desligado antes do primeiro jogo, que tá tudo beleza, ele crasha. Você tem alguma coisa pra falar? Pô, foi uma fatalidade. Não é o caso desse aqui, velho. Não é o caso desse Major, velho. Já aconteceu isso algumas vezes no RMR da Europa. Já reclamaram, eles deram uma parada. E é duro, velho. Essa é a reclamação, né? São vários indícios durante o Major de que tem coisa que poderia estar melhor. E aí acaba acontecendo essa daí e acaba culminando num round que, velho, realmente, né? Tira o brilho desse jogo, desse inferno que tava sendo um inferno legal pra caramba. E tô com você, velho. Talvez uma hora os jogadores se unem, a galera se una. Quando o Biguzera falou lá da primeira fase de algumas coisas, né? Também teve gente, ah, mas é não sei o quê, é não sei o quê lá. Não era, cara. Não era. Tem coisas que você precisa subir a barra e ser cinco estrelas e, infelizmente, não tá sendo, velho. Talvez utilize agora pros jogadores também, pros times, velho, estarem mais, cobrando um pouco mais pra esses próximos, principalmente Major, né? E vou dar um puxão de orelha aqui, porque, né, joga daqui a pouco. Eu acho que eu não tô maluco. Não foi no meu sonho, mas teve algum momento que eu escutei depois do Biguzera, o Biguzera falando, ó, agora eu li as regras, eu quero ver me fazer jogar no intervalo de uma partida pra outra. Não rolou isso em algum lugar? Rolou. Uma entrevista não teve. Ele falou isso. Ele falou isso. Então, o meu pedido aos jogadores, pelo menos os brasileiros que falam a nossa língua e estão me escutando, é, e se a gente lê as regras antes do campeonato? Não me parece legal? Tá ligado? Você lê as regras antes do campeonato e aí, quando o cara chegar e estiver te acelerando, você precisa jogar, você precisa jogar, você fala, meu irmão, eu preciso jogar, eu tô com a regra aqui, quer me dar WO, me dê WO e poste que você está desrespeitando a sua regra. Vai dar uma facilitada, não vai? Com certeza. Com certeza. Não é? Foi até o que você comentou nesse dia, né? De que uma das coisas que você mais se arrependeu foi de, às vezes, não ter falado, eu não vou jogar. Presente. O Biguzeiro, inclusive, dessa entrevista, acho que muito baseado depois do que você falou, né? Ele até brinca. Ele fala, pô, agora sim, eu não vou jogar se não me derem a uma hora que é prometida, né? Eu acho que ele até sabia que tinha só uma hora, mas a pressão da organização e talvez a Penter ganhe o primeiro jogo fez eles, tipo, ah, vamos nessa. E tá errado, tô com você, cara. Você tem que estar ali com a regra e falar, ó, não vou jogar. Você falou os palavrão aí que tá certo. Não vou jogar e ponto final, velho. Todo mundo, velho, todo mundo, o Taquinho já contou essa história, velho. Naquele Major 2018, que eles jogaram duas partidas no mesmo dia, eles estavam almoçando, o pessoal da, era a League, né? Ficou charopando eles, falando que eles tinham que jogar, falando que eles tinham que jogar, que eles estavam atrasados, que eles tinham que jogar. Eles pararam no meio do almoço pra sair pra jogar, pensando, relaxa, é só a Cloud9. A gente é bom, vai dar tudo certo. O Brasil tá fora do Major, a Cloud9 é campeã. Um time americano e uma organização americana. Mas como é com o brasileiro e como a gente acha que sempre vai dar, é difícil, tá ligado, velho? Então, é um negócio que acontece com o Taco, o SK lá em 2000 e cara, 18, e acontece hoje também, velho. Então, ah, mas nós não temos voz. Você só vai ter voz quando você tá na razão, tá ligado, velho? Você só vai ter voz quando você tá na razão e quando você briga, que é o que a gente falou aqui. Quantas vezes a gente ultimamente tem brigado? A gente briga pra caralho, tá ligado, velho? A gente briga, o organizador chega e fala, pô, vou tirar o x-ray, vai tirar o caralho, tá ligado? A gente briga. Você tá hoje numa comunidade que, velho, a gente briga. Você pode falar o que você quiser da gente, mas falar que a gente não briga, a gente briga até demais, velho. Não, é isso, velho. Eu acho que tem que ficar... Vai ficar marcado, não. Vai ficar marcado mundialmente esse round, né? Eu acho que a PGL sabe, e com o merecimento que vai ouvir, e vai ter algumas coisas a se explicar. Agora, que fique pra nossa até torcida nesse caso. Eu tô falando como telespectador, não como comentarista. Eu até torço pra que tomara que não aconteça isso mais, né? Já aconteceu bastante, temos um playoff pra rolar. E pra galera que pergunta também, eu sei que a maioria sabe, mas também pra informar, não tem o que ser feito em questão de regulamento, né? Não tem. Em questão de regulamento. Tanto que a VP, o Jamie deu o retrai, voltou e jogou, né? Não tem muito o que fazer. O round tava no meio do round. Não tem como replicar esse round de novo, né? E você tem que, entre aspas, acabar aceitando que você foi prejudicado. Porque, teoricamente, e claro, você não foi prejudicado pela G2, né? Não foi a G2 que quis prejudicar a VP. Então, infelizmente, os caras, nesse momento ali, não teriam o que fazer mesmo. Pô, Apocão, eu acho assim, velho. Tem que fazer, tá ligado, velho? Ah, Gal, o que que não tem que fazer? Pô, o cara deu o retrai. Jogou? Não, irmão. Peraí. Você perdeu esse round. O PC travou. Eu não sei se é o PC, se é o CS2. Calma lá. A gente não vai voltar esse round. Mas você não vai voltar a jogar a partida nesse PC que você tá usando. Tá ligado? Se acalma. Perfeito. Se acalma. Segura aí. A gente vai trocar esse PC. A gente vai garantir. Porque, irmão, o que que aconteceu? Você já tá puto. O organizador chegou e falou, não, dá retrai e vê o que faz. Você já perdeu aquele round. Você nem levantou. Você nem respirou. Você nem tal. Você simplesmente deu retrai e tá jogando puto e foi amassado no outro round. Porra, Apocão. O organizador tem o que fazer, sim. Saca? Ele podia chegar e falar assim, pô, segura. A gente vai, pelo menos, trocar esse seu PC. Pra você jogar confortável. O organizador e o jogador também, né? Talvez o próprio Jamie, né? O próprio time. Mas o jogador, ele vai falar que tá tudo bem, Apocão. Sim, sim, sim. Entendi. Saca? O organizador... É, lógico. E se o PC trava de novo? E se o PC trava de novo? Não é? Concorda que poderia travar de novo? Justo, justo. Não é nem pelo jogador. É pelo campeonato. O campeonato, o campeonato precisa olhar, um campeonato de cinco estrelas, ele precisa olhar e falar, não, peraí, você tá falando que tá tudo bem? Mas peraí, esse PC acabou de travar. Eu preciso, pra minha segurança, ver se é isso. Eu preciso trocar essa peça, entendeu? Porque se der um problema no próximo round, eu vou ter sido conivente. Perfeito. Perfeito. Você tá certo, velho. É. Nos autos também, que já tinha travado o PC do Virtus antes, né? Já? Só que o Norbert na areia ali matou todo mundo, mas o Fame tinha travado. Foi nem o mesmo cara. Eu tava falando sobre isso, cara, que eu acho que é a quinta vez que travam o PC desde a primeira fase. Só que quatro vezes não foram, esqueci a palavra, né? Não mudaram o round. E aí vai deixando, vai seguindo até uma hora que aí vai travado. E me desculpa. Eu quero ver, velho. Porque assim, aqui uma coisa tem que ser dita, velho. Quando chegou Major do Brasil, quantas entrevistas e jornalistas eu tive que responder pra explicar que tinha cadeira vazia e o cara não se deu o trabalho de ver que na cadeira vazia o telão não conseguia ser enxergado e que essa cadeira tava vazia, mas a pessoa tava dentro do ginásio, olhando e assistindo de um outro lugar porque não tinha o telão na altura certa pro cara. E agora eu vou ver jornalista falando que é azar isso daí ter acontecido. Isso não é azar. Azar é o PC travar uma vez, travar duas, três, quatro, isso não é azar. Então, vocês aí, vocês são canalhas. Presente, Gal, presente. Tá ligado? Vocês não defendem a porra do seu país. Lá é azar. Aqui, aqui é meu Deus. Presente, velho. Presente. E o ótimo cumprimento, né? Se acontecesse uma vez em cem jogos já seria algo de dar uma olhada, né? O craque acabou de falar, nesse mesmo jogo já aconteceu uma vez, né? É uma brincadeira, velho. É uma brincadeira um negócio desse, velho. Não tem como você não ficar maluco num negócio desse, velho. Com tudo que vem acontecendo, não tem como você ficar maluco, tá ligado? E agora, o que que vai rolar, né? Os caras voltam, os caras não voltam, segue o baile, a G2 ganha. Qual é o drama? Não, não. Se criou uma parada e essa parada não tem volta. A parada tá criada, velho. Essa série não é mais a mesma, velho. Não tem o que fazer, velho. E volta a fazer a brincadeira. Troque a organização do campeonato por uma organização brasileira. Você teria falado que era azar? É. É. É isso mesmo. Presente. Tá ligado? Presente. Corre nas bocas pequenas aí que o termo utilizado foi intervenção divina pro G2. Aí, aí, é isso. Corre pelas bocas pequenas aí, velho. É porque, o que que é? A G2 é queridinha dentro da Europa. E a VP, o Jamie vira e fala pra gente numa entrevista, eu não sei porque os caras me odeiam, tá ligado? Eu não sei porque o europeu me odeia. É. Eu acho que, né, eu não sei se isso aconteceu, né? Tamo informando uma boca miúda, né? Então, né, não sei se isso realmente aconteceu. Mas se isso aconteceu, eu acho que muito infeliz, né? Muito infeliz o cara ter falado isso daí, velho. Muito infeliz, velho. Também, só informação pra ficar nos autos aí, a galera fazendo uma comparação com outros jogos. O CS, você pode resetar a partida pra qualquer início de um round específico. Mas você não pode resetar a partida pra uma situação dentro desse round. Logo, você pode voltar pro 19º, 15º round. Mas você não pode voltar pro 2x2 específico do round 7, por exemplo, né? Então, tem essa questão aí, velho. Também até valor desenvolvedores, né, Gal? É, velho. Eu acho que isso talvez pudesse ser uma solução legal pra que... Pô, vamos lá. Considerando que o jeito que travou pro Jamie ali, eu acho que o próprio G2 iria aceitar que a situação exata do 4x4 voltasse, velho. Mas vamos lá. Porque é brincadeira, velho. Mais uma vez, Tigrão. Não é time que aceita isso. Você tem um juiz. Assim, é a organização. O juiz, ele tem que olhar e falar, o que aconteceu foi crucial pro desenvolvimento do round, isso aqui vai voltar. Porque senão, é meio que um negócio assim, olhamos aqui no VAR, o Maradona fez de mão, Argentina, você aceita que o gol volte? Ah, sim, sei qual pode. E vão embora, velho. É, é um negócio, o organismo, porque senão, aí, ah, pô, o outro time não deu fair play. O juiz, imagina, não tem fair play na rua. Ah, já começou o terceiro mapa. Eu só quis dizer que até os caras do G2 não achariam ruim pelo bom senso, né, da situação, não que eles fossem decidir, né? É porque se achasse ruim, eles teriam descoberto e pedir pra voltar também, velho. Já viram que travou e ruxaram no round seguinte, velho, tá ligado? Não tem na competição, eles viram o que aconteceu, todo mundo tá escrevendo, o Hulk ficou batendo, tirando num cara travadão, e também não virou e falou, pô, capaceada, travou, não quer ver aí o que aconteceu e vamos voltar esse round? Na rua, velho.